Jovens criadores de conteúdo de plantão, tudo bem com vocês? No guia do youtuber moderno de hoje eu vim falar um pouquinho de como gravar, o que usar, enfim, vou dar umas dicas e um pouquinho mais ainda, vou falar a respeito. Então, se tu já se interessou, já deixa o like nesse vídeo, ativa o sininho aqui, mano, se tu é inscrito, pra não perder nenhum guia do youtuber, mano, principalmente se você tá interessado nesse tipo de conteúdo. E se tu ainda não é inscrito, clica nesse botãozinho de se inscrever, que eu tenho certeza que tu não vai se arrepender, por enquanto tá saindo vídeo todo dia, tem live agora no sábado, as lives voltaram, pessoal, assim ó, glória a Deus, mas vamos pro nosso vídeo. Como eu disse, hoje eu vim falar de como gravar, onde gravar, dar algumas dicas, né, pessoal, de como fazer, como se preparar antes de uma gravação. Mas pra ninguém se perder nesse monte de coisa que eu vou dizer, eu fiz tópicos, né, então eu fiz tipo a listinha, então pra ninguém se perder, eu vou começar falando com o que gravarem. A grande maioria das pessoas, elas não possuem uma câmera, eu não tenho câmera, gente, porque é caro mesmo, é uma coisa que tem que pensar muito antes de adquirir. E o que eu mais escuto das pessoas e de inscritos é que vai esperar um tempo pra comprar uma câmera, vai juntar dinheiro pra depois começar um canal. Mas eu vou falar uma coisa que pode mudar a vida de muitas pessoas que, meu, que me falam isso. Vocês podem gravar com celular, mano do céu. Eu aposto que a cabeça de muitas pessoas está explodindo agora e não sabiam dessa dica maravilhosa. Isso mesmo, vocês podem gravar com celular que provavelmente está na sua mão. Sensacional, né, gente, essa dica. Mas falando sério mesmo, eu comecei gravando com meu Moto G3. Se vocês forem ver os vídeos antigos, dá pra perceber que a qualidade era ruim. Mas era com o que eu tinha e era com o que eu comecei. Não que agora seja tipo, uau, que imagem sensacional, Rafael. Mas eu fui evoluindo, meu primeiro celular foi o Moto G3, eu gravei alguns vídeos e fui indo. Depois eu tive o Moto G4 Plus, que era da Motorola também, né, avá. Depois, um pouco mais adiante, eu fui pra um Galaxy S8, que já deu um salto gigantesco na qualidade do canal e no áudio também, porque melhora muito. E agora eu tenho um S10 que grava em 4K e tá sensacional, né. Eu não posso reclamar desse telefone. A imagem, o som, tudo perfeito, profissional mesmo. Mas por que eu citei tudo isso, pra vocês entenderem? Que não é simplesmente eu não sair comprando um celular mais caro, não sair comprando câmera. Eu fui evoluindo conforme o meu conteúdo, o que eu faço, foi evoluindo, entenderam? Eu tinha um celular, digamos que na época, mediano pra ruim, que era o Moto G3, mas continuei gravando com ele. Independente se o áudio tava ruim, se a imagem não era tão boa, era escura, se eu não sabia editar, também não sabia, né. Mas eu fui aprendendo com o tempo. E daí eu fui evoluindo de telefone e adquirindo conhecimento também, né, gente. Porque a gente tem que aprender pra evoluir. Não é simplesmente tu comprar uma câmera legal, ou simplesmente comprar o telefone mais caro que tem, tu vai virar o melhor youtuber do mundo. Eu mesmo, por exemplo, não me acho nem youtuber. Imagina um youtuber bom, né. Mas voltando no meu caso, eu realmente não tinha e não tenho condições de comprar uma câmera. Então um celular bom me proporciona o quê? Eu gravo meus vídeos, eu às vezes edito vídeo nele, sim, nesse S10 eu edito vídeo. E eu crio todas as minhas thumbnails nele. Essa imagenzinha dos vídeos que vocês estão vendo, que acham legal e tal, eu crio pelo telefone. Sim, pessoal, eu crio pelo telefone. Eu não faço nada no notebook. Então vocês têm que pensar muito, mas comecem com o celular que é GG Easy. Então a primeira dica com que câmera gravar, pessoal, eu digo assim, ó. Comecem com o que vocês têm, não esperem ter um estúdio inteiro à disposição de vocês. Porque eu conheci muitas pessoas que tinham câmeras profissionais, assim, falavam, nossa, eu vou fazer um canal no YouTube e nunca faziam. O importante é tu dar o primeiro passo. Começa com o telefone mesmo. E, mano, é isso. Depois tu vai adquirindo conforme tu for crescendo. Segunda coisa é como eu me preparo, como se preparar para gravar um vídeo. Quem não viu o Guia do Youtuber Moderno 1, então eu recomendo que cliquem nesse cardzinho aqui ou no link na descrição, ou vai no canal mesmo e procura lá o Guia do Youtuber Moderno hashtag 01, que eu falei do conteúdo e do nome do canal, que é muito importante para essa parte. Por isso que tem que ver todos na ordem, assim, né, mano? Para vocês entenderem mais ou menos. Se tu já assistiu o primeiro, então deixa o like aqui e vamos continuar o vídeo na boa, né? O primeiro passo para se preparar para gravar é tu saber o que tu vai falar, né? Então, para isso, a maioria dos Youtubers grava uma pauta antes. Ou mesmo, se tu entende muito do assunto, já que tu vai falar, tu deixa tópicos para lembrar e não esquecer de nenhum ponto importante. Ou mesmo algo que tu queria forizar, assim, naquele exato momento, ou seja, uma piada. Enfim, escreve. Sempre é bom fazer uma pauta ou escrever tópicos antes. Obviamente, se teu canal for só de react, tu vai reagir na hora, então fica ao teu critério, né, mano? Mas eu sempre escrevo alguma coisa. Por exemplo, esse Guia do Youtuber Moderno, como é uma coisa um pouquinho mais pensada, que realmente eu escrevi antes de estar falando para vocês, eu estou com o meu script aqui. Eu escrevi tudo o que eu estou falando. Por isso que ele tem um pouquinho mais de corte. Tipo, isso aqui não está nessa minha pauta no script, o que eu estou falando, né? E não era nem para me montar mostrando no vídeo. Mas é sempre bom tu escrever o que tu vai falar antes. Principalmente se é alguma coisa mais elaborada, tipo o Guia do Youtuber Moderno, que eu realmente estou levando a série para poder ajudar o máximo de pessoas aí que querem começar um canal. A terceira e última coisa deste vídeo aqui é onde gravar. E volto a dizer que... Ih, vai cair uma folhinha aqui, mano. Vai cair essa folhinha aqui que eu estou lendo. Espera aí que eu vou botar o Homer Simpson na frente. E nesse tópico onde gravar, eu tenho que dizer que isso vai variar muito do tipo de conteúdo de vocês. Por exemplo, eu faço vlogs e eu gravo no quarto. Mano, não é tipo o meu cenário. É o meu quarto. Óbvio que eu fui deixando ele assim aos poucos. Mas eu gravo no quarto porque é o local que eu tenho para gravar. É onde eu tenho um suporte aqui. Um suporte não, né, mano? Onde eu posso botar o suporte para ficar direitinho na posição do meu rosto. E também porque eu uso o PC ali. Às vezes eu gravo de sentado. Enfim, isso vai variar muito do conteúdo de vocês. Obviamente, se vocês gravam gameplay, vocês vão fazer na frente do computador. Ou se for mobile, vocês vão sentar na cadeira e fazer ali. Se for alguma coisa relacionada à cozinha, não vai ser no quarto, né, mano? Pelo amor de Deus, não façam vídeos de cozinha no quarto. Façam na cozinha. E assim vai. É isso que eu queria dizer para vocês. Isso, o local vai variar muito. Onde vocês se sentem mais à vontade também, dependendo do conteúdo. Outra coisa também é o que horário gravar, Rafael. Qual horário você grava? Como você grava de noite e de dia? Você grava toda hora? Bom, com relação ao que horário eu gravo, eu prefiro gravar de noite. Porque meus avós já estão dormindo. Eu moro com meus avós, para quem não sabe, né? Eles já estão, tipo, deitados e eu não incomodo eles. E eles também não ficam fazendo barulho, tipo, na cozinha aqui. Ou passando em volta, ou me chamando. Tipo, Rafael, eu saio do quarto, faz isso, blá, blá, blá. E isso também é uma coisa muito relativa para cada um. Por exemplo, se você está de manhã sozinho em casa, é um horário bom para gravar. Porque não vai ter ninguém nesse horário que vai lhe incomodar. Ou mesmo se você está sozinho de tarde. Ou você não se importa que tenha barulho, porque você tem um microfone, alguma coisa assim. Eu prefiro gravar à noite por causa que ninguém vai me... Por causa, não é? Por causa que ninguém vai me incomodar. Ninguém vai me atrapalhar. Aí, na gravação, imagina eu estou aqui falando para vocês e alguém entra batendo na porta e falando... Vai recolher tua cueca do varal. Não ia ser nada legal, apesar de ser engraçado. Mas o horário vai depender muito de como tu se sente em relação a isso. Se tu é de boas para gravar, se não se importa com barulho. E, como eu disse, o local, como gravar, tudo é depende muito de vocês. Eu só estou dizendo isso para vocês entenderem. Eu esqueci o que eu ia falar. É só para vocês entenderem mesmo. Enfim, pessoal, esse foi mais um Guia do Youtuber Moderno. Espero que vocês tenham gostado mesmo. Porque eu demorei um pouquinho para escrever e ainda tive que editar. E eu fiz vários cortes, porque eu tive que... Eu realmente fiz um script. Eu realmente quero ajudar vocês a seguir com o canal de vocês. Principalmente quem me falou que queria fazer um canal, mas estava pensando, não sabia como. Eu vou ensinar vocês aqui a tentar ajudar o máximo. Então, deixe nos comentários se vocês têm alguma dúvida. Que, quem sabe, eu faço um vídeo dessa tua dúvida, né? Ou, quem sabe mesmo, eu já respondi uma dúvida nos outros vídeos, ou nesse vídeo. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. Valeu, falou e até o próximo Guia do Youtuber Moderno. É nóis! No Guia do Youtube... E clica no... Então, se tu já... Mas, sério, se... Então, a dica com o que gravar... E volto a dizer que... Vai cair uma folhinha aqui, mano. Vai cair essa folhinha aqui que eu estou lendo. Espera aí que eu vou botar o Homer Simpson na frente. Obviamente, vocês gravam... Eu esqueci o que eu ia falar. É só pra vocês entenderem mesmo. Enfim, galera. Esse foi o... Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. Valeu, falou e até o próximo Guia do Youtuber Moderno. É nóis!